E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor vermelha. Coloca aí qual cor você quer pro próximo vídeo. Vamos primeiramente ir criando uma nova conta só pra pegar as cores vermelhas. Continha já criada. O primeiro jogo se chama Puma Land. Assim que você entrar vai vir esse cara aqui. Ele vai falar com você. E pula tudo o que ele tá falando porque é só besteira e não tem necessidade nenhuma. Puma, basicamente ele quer fazer um contrato super importante com você. Você vai entrar pra assinar o contrato. Assim que você assinar o contrato, você só vai precisar abrir duas caixinhas ali com itens. Que você já vai tá ganhando o primeiro item grátis. É, pessoal, é bem facinho e bem tranquilo tá pegando. Vamos aí tá vendo então como fica o item. Vou ver aqui nos acessórios e tá colocando ele. Olhem que lindo esse chapéu vermelho da Puma. Super chique, né, pessoal? O próximo jogo é esse daqui. É, eu não vou dar o nome não, vocês que se virem pra tá encontrando. Brincadeira, gente, eu vou ajudar, né? Pelo amor de Deus. Não sei nem que idioma é esse, mas fiquem tranquilos que eu vou deixar o jogo aí na descrição. Porque senão é muito injusto com vocês, né, pessoal? Enfim, assim que você entrar dentro do jogo, pra você tá ganhando item, você vai ter que coletar esses robozinhos aqui, tá? Se você clicar aqui na estrelinha, você vai ver que tem outros itens além do que a gente quer, que é esse daqui. Ele parece rosa, eu sei, mas ele é vermelho, vocês vão ver depois. E pra tá coletando ele, você precisa encontrar 20 desses robozinhos que vão tá espalhados pelo mapa. É simplesmente, só sai andando, vai na fé, segura na mão de Deus que você vai encontrar. Muitos deles ficam no parkourzinho ali e como vocês sabem, né, pessoal, que eu sou muito boa no parkour, foi bem facinho pra mim tá fazendo, tá, pessoal? É bem rapidinho, acho que eu demorei uns 10, 15 minutos pra tá conseguindo pegar esses itens e eu acredito que vocês também consigam, tá? Eu vou tá deixando aí o vídeo pra vocês, porque eu sei que às vezes pode ser um pouco confuso e vocês também podem acabar se confundindo pra pegar, porque o mapa ali tem muita informação, é muita coisa. Você entra num lugar, você sai num portal pra outro planeta e não sei o quê, então ele é meio confuso. Então eu vou tá deixando aí o vídeo pra vocês que quiserem tá vendo o vídeo aqui e tá indo pegar o item, assistir junto. Lembrando que como eu disse nesse vídeo aqui, pessoal, é só itens vermelhos, mas, por exemplo, existem alguns mapas que eu vou mostrar aqui pra vocês que não tem só item vermelho, tem outros itens. Por exemplo, nesse mapa, se você pega 10 robôzinhos, você consegue outro item, se você pegar outras quantidades de robôzinho, você consegue pegar até uma skin super legal, tá? Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo, uma parte 2, mostrando como pega essas skins, que é bem legal, eu posso também tá trazendo, tá? Vamos então agora pegar o último, peraí, aê, prontinho. Agora é só você clicar nessa estrela aqui e tá clicando no item, tá? Você vai clicar nele e clicar onde tá o amarelinho. E pronto, pessoal, já peguei o item. Vamos então tá conferindo, vamos vir aqui na opção das costas e colocar ele. Olhem só, viu gente, ele é um item vermelho, tá? Olhem só essa lua aqui gigante, eu achei ela bem diferente, mas é muito legal, eu gostei bastante, nunca vi nada parecido aqui antes. Vamos pro próximo jogo, gente. Ele se chama Computing Mystery Museum. Nossa, olha o inglês dela. Esse jogo daqui. Certifique-se que o criador é igual o meu, tá? Porque quando você pesquisa o jogo, tem muitos criadores, tá? Então pesquise esse criador específico. Assim que você entrar no jogo, pessoal, vocês vão ver que vai ter vários portais, tipo um launcher aqui de entrada. E o portal que a gente precisa tá indo é o do Ocean, que é esse aqui do oceano, tá? Prontinho, já estou aqui. E a gente vai precisar entrar aqui no mar pra tá navegando. Lembrando que a gente tem que ficar bem pertinho aqui do barco. Então você vai nadar do ladinho do barco. Se você não fizer isso, pessoal, você não vai tá ganhando o item, tá? Não precisa ir tão fundo, tá? Mas você precisa tá só nadando mesmo. E aí você vai ficar aqui, ó, usando o barquinho de referência. É bem rapidinho. Você vai vir aqui nadar até a gente conseguir passar o barco. Eu tô quase passando. Pronto. Agora que eu passei o barco, eu vou contar 10 segundinhos, tá? Por volta de 10 segundinhos pra frente do barco. Lembrando do lado dele. Que aí vai já aparecer o bandejo ali pra mim do meu lado, tá bom? Olha ali, ó. Já ganhei o bandejo. E agora vamos tá conferindo como vai ficar esse item. Vamos vir aqui na opção dos pescoços. E olha aqui, pessoal, o nosso item. Que bonitinho esse colar do CHM. Muito legal. Vamos então agora para o próximo item. Vamos tá entrando agora e pesquisar por Mission of Wonder, pessoal. Vamos tá pegando este jogo daqui. Assim que você entrar no jogo, pessoal, você vai seguir aonde eu estou indo. E aqui você vai ver que dá pra tá interagindo com esse rapazinho. Vocês vão precisar tá inserindo todos os códigos que eu for mostrar aqui. Então vai pausando o vídeo, copia o nome dos códigos e você vai colocando eles. São um total, se não me engano, de 5 códigos, ok? Então vamos lá ver todos os itens. O primeiro é esse daqui, gente, que é o Glimmer. Olhem que coisinha mais fofa, pessoal. O próximo, que é o de ombro, são esses dois livrinhos que ficam flutuando bem bonitos. Temos também o item de costas, que é uma mochilinha. Olha que legal. Temos também os últimos itens, tá? Que é o roxo, que é esse daqui, essa áureazinha. E o item vermelho, né? Então sim, pessoal, quando você utilizar os códigos, você pode estar pegando e já aproveitar e pegar os outros. Mas esse daqui é o único que realmente é o vermelho, tá bom, pessoal? Mas antes de a gente continuar pegando mais itens grátis, quero dar um regadinho pra vocês, que agora estou fazendo livezinha lá na plataforma roxinha. Vou deixar tudo aí na descrição e o nome também aqui na tela pra vocês quiserem estar entrando lá. Podem então aproveitar e entrar aqui no catálogo e escrever a palavra free. E vocês vão ver que tem uma infinidade de itens grátis aqui. Mas é importante que você certifique que esses itens são do próprio Roblox. Então você vai estar sempre clicando aqui, pessoal, na opção do criador e pesquisar por Roblox, tá? Porque fica mais filtradinho. E agora eu vou estar separando aqui alguns dos itens vermelhos que eu gostei bastante pra estar coletando. E lembrando que até o final do vídeo eu ainda vou mostrar um lookzinho que eu consegui fazer com esses itens. São itens variados. Tem cabelos, bonés, roupinhas, tanto feminino quanto masculino. Tem bonézinho também, tem cabelo masculino também, faces, enfim. Tem tudo, pessoal. Mas como foco, aqui só são os itens vermelhos. Só vou estar coletando os itens vermelhos, ok? E pronto, pessoal. Fiz aqui uma ideazinha de look pra vocês com tudo que eu peguei aqui no jogo. Essa daqui é a versão feminina, pessoal. Mas também dá pra gente fazer uma versão masculina bem legal. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses itens? Qual foi o seu favorito e qual você gostou mais? Coloque aí nos comentários que eu quero saber. Pra você que chegou até aqui, coloque hashtag Minota pra você estar aparecendo no final do próximo vídeo. Quanto mais comentar, mais chance de aparecer. Já deixa seu like e se inscreva no canal. Estamos com 110 mil inscritos. Será que vamos conseguir bater até o final do ano? Já também te convida a se inscrever lá no meu canal de gameplay, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.